Unidos em todos os jogos, foi neste cenário que os amigos Fabrício, Elbio, Vitor e Luiz Paulo tiveram a ideia de criar este ano a escola de samba Guacho Fiel. Fomos no Murumbi, fomos no Paquembu, em Pernão Preto, aí foi crescer uma proporção, né, que hoje tem mais de 400 camisas nossas rodando dentro da cidade. Aí vamos formar um Guacho Carnaval também, aí foi, pegamos um instrumento emprestado no 15 de novembro, pegamos um instrumento emprestado de outra escola de samba, os caras que é conhecido do samba, ó, vamos formar uma bateria, vamos formar, e foi, hoje está aí a Fiel Guacho de Pé, né. Samba enredo, alas, baterias, mestres sala, passistas, marcarão presença nas avenidas. Pelo amor ao Corinthians, as cores preta e branca estarão estampadas nos abadás. A gente vai pegar mais, seguindo a tradição do Corinthians, né, Gaviões é fiel, pegar o hino do Corinthians e transformar no samba enredo, né. Como é o primeiro ano, é difícil, no peso mesmo, sem grana, sem patrocínio, nós pegamos, vamos fazer abadá, fizemos 200 abadá, vai separar em criança e em feminino, vai ser roxa, o adulto vai ser branco e a bateria vai ser preta. E separamos, vamos confeccionar abadá, né. Para Leandro, que também é corintiano fiel, os ensaios estão sendo bem feitos e o objetivo é dar o melhor de si durante o desfile. A expectativa está boa, vamos aí ver se os corintianos aparecem massa aí. Para que gostem do trabalho da gente, para ver que o trabalho praticamente é bem sério, né, é uma diversão séria. Então, para ver se esse ano, como é o primeiro ano, o pessoal vai ficar meio assim, mas para dar uma alegrada aí, para ver se o ano que vem vai arrebentando.